No livro, Mentes Informadas, Ondas de Informação, Transferências de Consciências Arquetípicas e Outras Infinitas Possibilidades, pelo professor Heliculto. O universo é informado por Atom, o todo. Tudo que existe é pura informação e energia. Podemos trabalhar com a energia ou com a informação. A onda que porta a informação é a onda do próprio Atom, o todo. É por esta razão que quando a onda de informação encontra a onda da pessoa, há uma interferência construtiva. Quando duas ondas se encontram, há uma fusão de ondas, o pico de uma onda com o pico de outra onda. Como caso fosse o pico de uma onda, caso fosse o pico de uma e o vale de outra, haveria uma anulação. A onda do Atom é uma onda escalar de pura luz. Livro, Mentes Informadas, Ondas de Informação, Transferências de Consciências Arquetípicas e Outras Infinitas Possibilidades, pelo professor Heliculto. Curte, comente e compartilhe. Livro, Metamorfose da Alma, pelo médium Rogério Leite, pelo Espírito Raul. O Espírito Raul, quando encarnado, foi considerado um dos pioneiros do rock brasileiro. Cantor, compositor e renomado, produtor musical, foi chamado de pai do rock brasileiro. E maluco, beleza. Pelo seu estilo musical e como compositor, tornou-se conhecido como contestador e místico. Muitos ainda se lembram, mesmo após 25 anos, sua proposta por uma sociedade alternativa. Nada estranho para quem na infância diria. Quando eu era gorila na Bahia, a música para mim era uma coisa secundária. O que me preocupava mesmo era os problemas da vida e da morte. O problema do homem, de onde eu vim e para onde vou. Tema destrinchado por Leão Dennis muitas décadas antes, que certamente não conheceu. Raulzito, muito adiante do seu tempo, não saberia lidar. Livro, Metamorfose da Alma, pelo médium Rogério Leite, pelo Espírito Raul. Excelente livro, curte, comente e compartilhe. Livro, Mereça Ser Feliz, pelo Médium. Wanderlil de Oliveira, pelo Espírito Hermas Tufox. Não tenho o que se poderia chamar de uma linguagem estética e coerente com a beleza e harmonia da obra. Mereço ser feliz, porém, minha identidade com o coração de Hermas Tufox. Se eu trabalho no Hospital Esperança e seu Amor pela Causa, que não une, leva-me a arriscar algumas frases singelas, destino, orgulho e a grave doença espiritual, que afeta a mente em severos quadros de desequilíbrio. Vencer essa perigosa bactéria da alma significa desiludir da falsa imagem que criamos. Livro, para que sintamos importantes na vida, essa necessidade surge do profundo sentimento de inutilidade que a maioria dos Espíritos tem agasalhado. Livro, Mereça Ser Feliz, pelo Médium. Wanderlil de Oliveira, pelo Espírito Hermas Tufox. Curte, comente e compartilhe. Livro, Metapsíquico Humana, pelo Médium. Ernesto Bousano, não me deterei em analisar o excelente tratado de Metapsíquico, publicado pelo Sr. René Sudre. Limitar-me-ei em notar que o autor conseguiu sintetizar em um volume de proporções normais. Exposição completa, erudita e bem feita de todas as categorias do fenômeno de Metapsíquico. Pode-se mesmo dizer que o trabalho não se atinge o fim que o inspirou, senão que constituiu também algumas coisas mais que uma simples introdução ao estudo da Metapsíquica. Metapsíquico Humana, pelo Médium Ernesto Bousano. Um excelente livro sobre os caminhos da mente humana. Já leu? Curte, comente e compartilhe. Curte, comente e compartilhe.